Produção textual. Hoje vamos falar sobre rótulo no infográfico, ok? Rótulo de produto alimentício industrializado. Vocês vão escolher um produto alimentício industrializado para construir um infográfico. Com o produto industrializado escolhido, cole o rótulo numa folha. Comecem identificando os elementos do rótulo. Então, o volume, a quantidade, o logotipo, informações nutricionais, código de barras, data de validade, informação consumidor. São alguns exemplos de elementos que eu coloquei aqui, que eu explorei aqui para vocês perceberem quais são os elementos aí que vocês precisam encontrar no seu rótulo para construir o seu infográfico. Agora eu vou dar uma ideia, um exemplo de infográfico para você escolher e fazer aí na sua casa. Infográfico é uma ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. Então, eu trouxe aqui como exemplos alguns tipos de infográficos. Lembrando que o tema, o tema principal, eles têm que estar aqui, no centro, no seu infográfico. Ele deve estar em destaque no seu infográfico. E lembrando que você precisa colocar o seu tema em destaque e as informações que eu vou passar para você agora responder ao lado. Aqui eu montei um infográfico numa folha e coloquei aqui algumas perguntas que vocês vão responder aí na sua produção. O que é a sua produção de hoje vai ser a respeito das informações do rótulo. Então, vamos lá. Vocês vão identificar o nome do produto, o logotipo, informações sobre a validade e o lote, ingredientes do produto, alerta de presença de ingredientes alergênicos, nome específico do produto, e informações sobre o armazenamento, informações sobre o contato para o consumidor, quantidade de volume, código de barras e informações nutricionais. Depois vocês vão dar um título para o infográfico e vão criar um texto de introdução com algumas linhas sobre o objetivo dele. E eu coloquei como exemplo aqui o infográfico, o rótulo de produto, que é o nome que eu dei para o meu infográfico, tem como objetivo, dei. Aí eu espero que vocês tenham gostado e entendido e que esteja esclarecido melhor essa atividade para vocês. Lembrando que essa atividade é para ser feita numa folha, numa página, e depois vocês vão levar para a sala e nós vamos compartilhar todas as experiências que vocês estão fazendo aí em casa. Ok? Beijos para vocês e obrigada!